E hoje vamos ter o desafio... Qual o... como é que fala grandioso? Não sei. Hoje vamos ter a Champions League da Roça. Hoje nós vamos ter o... E hoje vamos ter o maior desafio de todos os tempos. Lucas Y versus ele. Ele. Tá batendo papo lá. Thiago sem T, Thiago sem foco, Thiago sem tudo, né? Ô, seu popó, aí não. Você vai complicar comigo, hein? Você vai ficar passando dica pra ele? Você vai ficar passando dica pra esse cara aqui? Ele tá ensinando no telinho aqui, ué. Ele não sabe nem como é que segura o laço aí. E, ó, turmada, o negócio é o seguinte. No desafio de hoje vamos ter três desafios diferentes que vamos enfrentar. E quem perder vai levar a silagizada na boca. Primeiro desafio deles vai ser com eles aqui, ó. Eita, abriu. Margarete Fernandão. Fala pra o senhor, o negócio é o seguinte. A gente vai ter um tempo pra conseguir laçar um dos vacos. Quem fizer o menor tempo tá ganhando. Segundo desafio vai ser com eles mesmo. As galinhas. Que vai ser da seguinte forma. Também vai ser com o tempo, cronometrado. Quem pega a galinha primeiro, ganha. Terceiro desafio é com ele. O animal mais perigoso de todos os tempos. André. E o desafio vai ser aquele desafio pro mundo de sempre. Trato na mão, uma perninha, sai pulando. E... Já deixa nos comentários aí pra quem que vai a sua torcida. Se vai pro Lucas Roy ou se vai pro Thiago sem T. Então vambora, turmada. Nós vamos fazer um desafio aqui agora. Vai ser o Lucas versus Thiago sem T. E eu que sou o Thiago sem T. Quem que é o Lucas? O Lucas? O senhor tá atrapalhando a gravação. Seu popô? Seu popô. Pá. Impa. Eu ganhei. Não, ganhei. Ganhei, hein? Acabou. Eu ganhei. Eu ganhei e agora você vai começar. Você tá roubando, Lucas. Cadê o tempo? Tá lendo. No x meio? Eu tenho que só laçar. Margarete, corre, Margarete. Corre dele, Margarete. Opa! Tem que ser rápido, né? Ser rápido. Olha o boi, olha o boi. Mas olha, como que eu vou laçar isso comendo agora, gente? Mas eu vou laçar pertinho, então. Não, de longe. Tem que ser a distância. Vai tá perdendo tempo. Vai tá perdendo tempo. Mas como que eu vou laçar ele aqui? Ah, fica longe. Já se vira. Olha lá. Errou! Vai mostrando o tempo, ó. Não conseguiu laçar assim, não? 51, 52, nada. Não vai dar, não. Abre a rodinha. Qual que você quer? Não, como é que eu vou laçar, gente? Que regra, o bagulho desmontou tudo. Como é que eu vou laçar ele aqui, ó? Deixa eu chegar. E ele tá deixando ainda, ó. Ele é bonzinho. Olha lá! Eu acho que eu vou lhe tomar um café, viu? Vai lá, ó. É olho no olho. É agora! Cara, que bagulho difícil da porra. Ele tá perdendo tempo, ele tá perdendo, hein? Eu já não tenho a prática. O bicho ainda não colabora com o café filmagem. Três minutos. Ele tá adivinhando. Eu acho que ele já era, viu? Mais pouco. Acho que vai dar conta, não. Olha lá. 3,44. Vai lá. Acabou a comida. Vai parar vocês dois. Tá achando o que? Olha lá. Agora vai. Agora pode gerar. Vai! Pode gerar! Vai tacar, ó. Ele vai te morder, ele vai te morder. Ele não vai. Não vai morder, não. Vai, bora lá. 5,02. 5 minutos e 2 segundos. Parabéns, viu? Você conseguiu fazer um tempo recorde de quanto? 5 minutos e 2 segundos. 5 minutos e 2 segundos. Parabéns, cara. Mas eu improvisei porque eu não sabia que eu podia fazer isso com a comida, né? Até as galinhas tão rindo ali, ó. Eu não li as letrinhas pequenas das regras. Mas tá foda, né? Porque as regras aí tá mudando a cada momento. O pessoal de casa sabe o que eu tô falando, né? Valendo. Valendo! Vem aqui, vaquinha. Ela vai facilitar pra você. Não tá valendo, hein? Solta, cobre. Aí não, aí não. É isso aí. Ela sacaneou, né, o cara? Ó lá. Ai, não vale. Tem que ser ele. Tá vendo? Pegou o mais chifrudo de todos, Lucas. Mas não é eu aí. Tá burro demais, né? Você vai perder, cara. Tá doido. Não consegui aqui agora. Ó, só a Margareta. Acabou. Não, aí não valeu. Fernandão tirou. Ó, Fernandão. Tá ruim, hein, Lucas. Pra quem treina todo dia. E ainda mesmo tentando roubar para mim. Ele vai perder. Não, isso daí não é laçar, não. Ah, uai. Tá seguindo a roça e assim? Não é assim, não, na roça. Você é melhor que isso. Você fica preocupado. Tô começando a suar. Fiz quanto tempo? Cinco e quanto? Cinco e dois. Mano, você tem um minuto. 4 e 22, do Lucas. Tava no tempo garantido. Vai brincando com você. Quer que eu laça agora, de verdade? Não, pera aí. Corta esse editor. Corta aí. Aí eu uso da estratégia dele. Viu? Viu? Representou ele, Lucas. Agora vai pegar galinha agora. Eu fui o... O Breno. O André. Eu tô gostando de ver. Você tá tudo ensinando o Thiago que tenta pegar galinha e eu nada, né? Ah, cara, minha expectativa é ganhar a geladeira e levar o prêmio aí pra todos que estão torcendo por mim. E é isso. Eu tenho certeza que já sou um vencedor, né? Porque eu tenho uma lida muito bem lidada na roça. Eu tenho certeza que todos os trabalhos que vão ser passados aqui vão ser roubados a meu favor. Agora bora pro próximo desafio. Pega a galinha. O que é que você usa? Vai pegar a galinha aqui agora. Qual o nome da galinha? Serca. Serca e fênis. Ah, isso foi bem gay. Pega, cadê o tempo? Pera aí, pera aí. Só do tempo. Calma, pera aí. Só do tempo. Três, dois, um e... Valeu. Se ele tiver dado aquele punho meu, ele ia pegar de primeira, tá? Vem galinha. Vem galinha. Hoje eu tô mal na roça aqui. Pronto. Ele tá saindo de novo, né? Agora eu te peguei. 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 Se ele pegar aquela galinha lá, não aceita, tá? Porque ela é muito... Olha lá. Ela é a mais fraca da galinha. Ela é a mais fraca da galinha. Não aceita. Ela é doente. Não pode. Ela é doente. Essa galinha aí é doente. Falaram que a galinha é doente. Quanto tempo eu fiz? Para o cronômetro. Mas aí, você vai ficar com a galinha na mão? Oxi. Eu não vou soltar. Você tá entendendo por que ele não quer... Ele quer que você solta a galinha? Ele quer pegar a que você pegou que tá cansado. Você que deu ideia pro cara e agora você vai... Vai fazer isso agora. Peguei a galinha mais fácil. Peguei mais fácil. Viu aqui a galinha dela. Vou falar a verdade pra você, tá? Pra ele não se queimar porque ele é o dono da roça e ele é acostumado, ele pegou a galinha mais fácil. Não é eu quem vai aceitar. O pessoal de casa verá o roubo que tá saindo isso daqui. O maldito é o homem que confia no outro homem. Vamos pegar essa galinha aqui. Eles não sabem, mas a gente já vai matar ali pra assar. 3, 2, 1 e... Valendo! Começou, começou. Eu vou aqui então, que aqui tá mais fácil. Eu vou vir aqui. E ainda vou lançar com o meu uniforme ainda, que eu não sou otário. Quanto tempo eu tenho, família? Vai falando aí. Ó. Peguei, peguei. Ai, peguei não. Que parada, tava com bosta. Ai, fiquei com medo. Ai, o câmera caiu, calma aí. Desconsiderem o tempo aí. Eu ganhei 4 segundos, parabéns. Ganhou do Lucas. É o recorde, não vai ter jeito. Minha opinião aqui, eu só acho que foi roubada, porque assim... O combinado era pegar galinha, e você pegou um pato. A galinha, ela é prima do pato. Tecnicamente, tem um pouco de gênese dentro do pato da galinha. Ou seja, é uma galinha. Esse aqui é o bode que a gente vai gravar agora. Ele é bonzinho, ele é bonzinho, é mansinho. E aí ele tem que ficar dentro dessa sala, não pode encostar na parede nem no bode. Saudável, né? Não pode encostar a mão no André. O resto é qualquer coisa, desde que não machuque ele, né? Ué, e aí acaba como? Pode machucar a parada também. Hum, bom. Essa regra aí é legal. O Lucas tá roubando até no Joaquim Po. É melhor de três. Ele é burrão, ele esperou ainda, né? É melhor de três. Eu botei a pedra em ele. Aí, ué, como tem? Matei. Ué? Matei. Olha onde ele colocou a pedra. 3, 2, 1. Você perdeu porque ele fez papel. Eu não joguei, eu não joguei. Olha a mãozinha dele. Eu chuchei, o dedo chuchou. Joaquim Po. O Lucas veio, meu pedra. Vai, agora mais um, ele tá empatado, 1x1. Joaquim Po. O Lucas tava olhando a sua mão, velho, não aceita. Porra, cara, para de roubar. Joaquim Po. 1, 2, 3. Bati, bati. É melhor de quatro que a gente pega. Segura, segura, segura. Bora. Vai, fecha, 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 fecha. Quem ganha no Joaquim Po, o começo, não é? É. Ainda bem que você foi o campeão do Joaquim Po, aí. Porque o Ruben, então, roubado não vai adiante. Não, então você roubou, você perdeu. Agora você pode fazer. Gol. Vamos. Podia fazer no cara e coroa, então. Ó, o VAR, ele decidiu mudar as regras, devido à quantidade de roubo que teve aqui em Minas. Então a gente vai fazer uma única vez, cara ou coroa. Cara ou coroa? Eu quero cara. Por que você escolheu primeiro? Então você escolheu primeiro. Eu quero cara. Eu quero coroa, então. Ganhei. Ganhei! Você podia ter chamado, só que eu coro. Você que foi no lugar. It's time! Quem ganha, começa. Não é. Ó, gente, então o vídeo vai ficando por aqui. 3, 2, 1, hein? Ele se eu pegou. Valeu. Se o André te pegar também, perdeu, né? Não, 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 não. Se o André te pegar, sai! Ai, fodeu, fodeu. Aí, pegou. Quanto tempo, Felipe? Sai daí, sai daí! Finalizamos o tempo aí com 41 segundos. 41 segundos. Olha o bicho como ele vem. É impressionante. É impressionante. Em minha defesa, eu esqueci que não podia colocar a mão na parede. Vira só pra... Quando eu podia encostar. Mas é isso aí. Vamos reforçar agora, voltar pros treinos aí. E voltar pro próximo campeonato aí com mais força aí. Vamos, 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 vamos. Vamos, bora. Vai fazer oração. Calma aí. 2, 1. Enquanto machucar nós, para, vai. 3. Não dá, o bicho tá me olhando. Para! Para, para lá. Eu sei dominar o bicho. É bonitinho, né? Bonitinho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ele prendeu na minha perna, eu fiquei com medo. Quanto tempo, quanto tempo? Quanto tempo, quanto tempo? Temos um grande vencedor aqui, né, meu povo? Você sabe, né, que eu não ia perder, não, né? E a prenda, pra quem perde o desafio, é só tomar um copinho de selagem. Tinha que pegar um óculos ali, gente. Tinha que pegar um óculos ali, gente. Tinha que pegar um óculos. Tudo pra sua segurança. Que bom que pensa nisso aqui, né? Senti, faltou na hora do bode. Faltou alguma coisa de segurança? O que poderia ser de segurança? O capacete, pelo menos, ou um protetor oval. Proteção ou ambas? Ambas as partes precisam de proteção, né, Pai? Nossa, ficou horrível, Lúcia. Que isso? É atrás. Eu falei que ele rouba, cara. Vai machucar? Não. 3, 2, 1... Vem, é muito ruim, Zé. Eu vou vomitar. Dá o seu agulho e o Pedro. Vai ser no meu nariz igual ontem. A vingança é matar a alma em plena e matar em veneno. Retro, Mardo. Esse foi o vídeo de hoje. Como já é esperado. Pode dar uma oração pra ele aqui, ó. Como já era esperado, eu ganhei, né? Um beijo pra vocês. Sai do céu. E, ó, não se esquece. Deixa o like, comenta bastante, compartilha aí. Ele gosta. E... E se inscreve aí no canal aí também, viu? Não se esquece também de se inscrever no canal desse cara aqui também, ó. Não. O meu não quer se inscrever, não. E é isso aí, ó. Um beijo pra vocês. Fui.